E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Brawl Stars Galera, o vídeo de hoje tá espetacular porque é um método de como você vai atualizar o jogo Que tá lindo demais, cara, atualização fenomenal Você que joga na iOS, vou deixar aí o vídeo rolando pra você ver como que você vai fazer o seu upload aí, tá galera? É muito simples, muito fácil, é um vídeo, presta muita atenção galera É um vídeo de como baixar o jogo, tá galera? Como baixar o jogo sem tal lançamento no Brasil Só que é o mesmo método pra você fazer o upload já que você tem o jogo instalado no seu iOS, beleza? Então brota aquele like aí e se liga no vídeo porque tá top demais e muito fácil, tá galera? Muita atenção, é o mesmo modo pra fazer o download como o upload, tá? Se você já tiver o teu jogo instalado aí, você vai fazer só o upload, beleza? Se liga nesse vídeo, assiste até o final porque tá topzera demais Vambora pro vídeo! Então vocês vão ter que clicar aqui, ó, nessa paradinha aqui Aí vai abrir essa caixinha aqui pra vocês, beleza? Ó, brota o like de vocês aí, tá? Conto muito com apoio aí de vocês, esse canal novo aqui do Tubarão, beleza? Aí você vai clicar aqui no seu nome aqui, onde eu tô passando a cassetinha aqui Você vai clicar nele ali que vai abrir uma outra opção pra vocês trocarem a região É muito simples, tá galera? Tudo que eu tô fazendo aqui, esse passo a passo aqui, é pra você mudar pra sua região do Canadá É onde você tem o browser, tá? E você baixa ele de boa e depois você faz o mesmo método pra você voltar pro Brasil, tá galera? E o jogo vai ficar instalado lá de boa, de boa, tá? É, essa é uma dica muito top aí pra quem tá querendo O jogo lança agora em dezembro aí Mas quem não tá afim de esperar, cai pra dentro, tá galera? Então vamos lá Tá abrindo a caixinha aqui Aí vocês vão vir aqui, ó, país e região Beleza? Aqui onde eu tô passando aqui o mousezinho aqui, ó, pra vocês, beleza? Não sei qual vai ser a qualidade que vai tá aparecendo pra vocês Mas é isso daí, beleza? Aí depois vocês vêm aqui, ó, alterar região, tá vendo? Ó, tá escrito aqui, alterar região, tranquilamente, de boa Brota aquele like aí, galera, arrebenta mesmo Vamos fazer esse canal aqui explodir Aí você vai vir aqui, ó, procurar Canadá, beleza? Ó, o Canadá tá aqui, você clica nele E vai abrir uma leitura aqui de como você vai criar a sua conta Você coloca aqui em aceitar, beleza? De boa, aceita Aceita de novo, sem problema nenhum Sem medo nenhum, tá galera? Você não vai perder a sua conta, tá? Aí aqui vai aparecer a área que você vai ter que colocar O endereço que eu vou estar mostrando pra vocês aí na tela, beleza? Os dados que eu for colocar aí na tela, vocês colocam também, tá? Esse nome aqui não precisa, tá? Que é o meu, beleza? Não precisa vocês copiarem o meu nome aqui Aqui, endereço de cobrança É que no endereço de cobrança vocês vão colocar aqui O que vai estar escrito aí pra vocês aí Pra você ir de boa, tranquilamente, tá? Esse é um joguinho top Eu espero que dê certo aqui no canal Porque eu tô pensando em focar nele, tá, galera? Tô pensando em focar nele bonito Aí vocês colocam essas informações aí Beleza? Que vai dar certinho pra vocês, tá? Vamos lá, rapidinho De boa Suave na nave Beleza, isso aí, ó Tô fazendo bem devagarinho Bem passo a passo mesmo Pra não ter problema aí De vocês Errarem alguma coisa, tá? Então vamos lá, ó Beleza? Olha aí, ó Vamos concluindo aqui Daqui a pouco a gente vai pro de baixo O de baixo é opcional Você não precisa colocar no de baixo Na cidade aqui você coloca Toronto, beleza? Vai tranquilamente aqui no Toronto E vamos lá, tá? Vamos lá Ó, aí a outra de baixo aqui Apareceu uma telinha aqui Que você vai ter que colocar a cidade Que eu vou tá marcando pra vocês aí, tá? É obrigatório fazer dessa forma aí, ó On Beleza? Ontário Negócio assim, tá? Aí a caixa postal Você coloca essa caixa postal aí Que eu tô digitando aí Beleza? Eu vou tá deixando o canal Do BR Que eu peguei algumas informações dele, tá? Na descrição, nada mais justo Todo mundo sabe Quem conhece Tubarão Sabe que Tubarão pegou informação Com algum canal Ele deixa os créditos, tá? Então eu vou deixar aí no link Na descrição aí E vamos lá Parece que o maluco até proplay Aí no jogo aí O moleque joga bem Beleza? Então vamos lá Copia certinho essas informações aí Vamos que vamos Agora aqui É um telefone Que vocês vão ter que colocar de lá, tá? É um telefonezinho de boa Beleza? Eu vou tá mostrando pra vocês O telefone que vocês tem que colocar Coloca igual o meu Coloca igual o meu aí E vamos que vamos Que a parada vai dar certo Vou mostrar pra vocês Que dá certo, tá? Porque Eu joguei, galera Eu joguei A parada aqui foi insana Foi top demais Tô buscando aqui O telefonezinho aqui Pra Porque eu fiz vários testes Pra ver qual que realmente Ia dar certo aqui Beleza? Então vamos lá Ó 3, 2, 2 Beleza? Só copiar aí O que eu tô digitando aí na tela Vai tranquilamente aí Que vai dar certo De boa Beleza? Aí sim, ó Galera Aí sim 8, 5, 8, 6 3, 4, 1 Tracinho 8, 5, 8, 6 Beleza? Show de bola Isso aí Galera Quando vocês voltarem Pra conta de vocês do Brasil Vocês tem que tomar cuidado Que o CEP Que pede de vocês Vocês tem que botar o tracinho, tá? Beleza? Vamos lá Agora o que vocês vão fazer Vocês vão clicar aqui em seguinte, tá? Em seguinte O passo a passo é idêntico Pra você voltar pra conta do Brasil Beleza? Seguinte aqui De boa Agora é só esperar Agora você vai apertar aqui de novo Aqui essa paradinha aqui azul Aqui, ó Beleza? Automaticamente aqui A sua conta vai mudar, ó Mudou Tá vendo? Mudou Mudou pro Canadá E agora o que você vai fazer? Você vai botar um Brawl Star aqui Vai procurar o jogo Beleza? Vai procurar o jogo aqui Rapidinho você vai baixar ele De boa, ó Brawl Star aí Ele vai aparecer pra vocês aqui, ó Só você clicar aqui, ó Que você vai baixar tranquilamente Sem erro nenhum Beleza? É isso aí